Não, esse programa ele inspirou também uma galera aqui no Brasil e veio daquela fase ali também do Jackass. Do Jackass, né? Os adolescentes... Mano, chegou uma fase nessa época, eu lembro que eu era adolescente, de todo adolescente... Ou a maioria querer se quebrar, querer se provar, sei lá, era uma maluquice, né cara? Isso na TV, teve casos ali que não precisa contar se tiver, que tipo, na hora eu falo, não, para de filmar. Não, não, isso não vamos postar. Teve casos assim do tipo... Moleque, você machucou, quebrou o braço. É, não, tipo, não, 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 isso aí é feio. Teve? Cara, eu virei vegetariano no programa Freak Show, no Gordo Freak Show, cara. Mas qual foi o estopim? O estopim foi que eles colocaram umas minas para lutar na língua de boi. Calma aí. É, como que luta em cima da língua ou com língua de boi? Então, compraram, sei lá, 70 línguas de boi, jogaram num ringue, pegaram dois litros de groselha, assim ó, fizeram assim, ficou aquele bagulho de lamaçal de groselha, cara, com as línguas de boi. E você já viu língua de boi? Já. Horrível. Parece uma pirocona, assim, cara, né, meu? Parece. Um brilho feio pra caralho. Preto e ficando. É, é. E aí eu ali, e aquele cheiro doce, cara, com aquela carne, assim, cara, eu já tava meio azul, assim, viu? E aí as minas lutando naquela porra, assim, ó. Caiu no início da língua de boi. Aí, vegetariano. 2003. Foi um vômito que você dividiu. 2003. Que isso? Você tá falando sério? Tô falando sério, cara. Mas você decidiu nessa hora? Foi nesse dia que eu me deu de italiano. Eu não vou comer mais carne. Tomar no cu. Coisa nojenta. Não, mas isso aí foi muito nojento, mano. Foi muito nojento, cara. Credo. Qual foi a parada mais nojenta que você lembra, assim, que você... Isso eu sei que foi, mas outras coisas assim nojentas. O cara comendo sanduíche de bosta de vaca, velho. Não, mas como? Tava mole ou tava seca? Ah, acho que eu não lembro, cara. Eu tava, sabe, comendo isso aí, comendo com a maior cara de... O cara comendo um pote de manteiga gigante, assim, cara. Cara, meu, o programa era muito absurdo, cara. Caralho, mano. Mas não deu nenhuma merda, nenhum processo? Nunca deu. Era o maior sucesso no bagulho. Todo mundo amava, cara. Mas aí chegou uma hora daqueles... Ah, puta, ficou pesado o negócio ali, né, meu? Agora? Eu imagino ele naquela época. Eu faço o que eu quero, caralho. Teve um, cara, que foi aquele UDR. Tá ligado essa banda UDR? Que é uns caras de BH que só tem letra horrível de satanismo. É funk, mas é letra de satanismo, de travesti, de sexo, pesadão, assim, cara. Esse cara cantando um funk, assim, em cima do pó com travesti, assim. Dançando, assim, cara. Isso, assim, de tarde. Passando, assim, tipo, reapresentação, quatro da tarde, cara. Caralho, imagina você lá, sua avó liga a TV. Meu Deus, cara, aquilo... E, tipo, ele ficou quanto tempo no ar, esse programa? Três anos, três temporadas. Caralho, durou pra porra. A gente pegou também bastante aqueles artistas de rua, né? Que faziam a Praça da Sé. Seu Cláudio, seu Adão, que come moeda pervendo. Ia buscar eles na Praça da Sé e trazia o Índio Chiquinha. O que o Índio Chiquinha fazia? Puta, ele ia fazer uma dança horrível, assim, cara. Era isso. Essa é a lembrança do João Gordo, do Índio Chiquinha. É, é. O que o Índio Chiquinha ia fazer? Ele fazia uma dança escrota. Ele fazia uma dancinha escrota, assim, tadinho, cara. Ele fazia uma dança escrita, assim, tadinho, cara.